Oi gente, vou agora afiar essa faca Vou ajudar a Madalena agora na cozinha, tem que descascar essas batatinhas A carne que nós vamos fazer a sopa, que é a carne com osso Pondos temperos Legumes descascados, cheiro verde picado, os legumes todos cortados Água com sal e agora banho que a Madalena está colocando Para o macarrão Colocando o macarrão na água, gente Desligando agora o macarrão do fogo, apagando o fogo E reservando Colocando os legumes agora Agora colocando cheiro verde Sopa pronta E vamos servir agora E agora nós vamos apreciar essa benção